Elis, fatias! O nós estamos cegando o que nós somos a vida. O meu desejo é o que nós somos. Eu acho que é o que nós somos a vida. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Não faz a chefe de mim pra se Não faz a chefe de mim A chave de mim Vai para a chave Vai para a chave Vai para a chave Vai para a chave Para a chave Ai Dere Dere O que é isso? 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 O que é isso?